Urra, o segredo agora é outro galera, já segue aí, arroba Adriano Muralha Dublê, o louco! Que loucura que vocês tem, ó! Tô puto! Agora eu tô olhando aí a notícia do que tá rolando no momento, né? Final da mansão maromba, tá todo mundo chorando, haha! Meu amigão, não adianta chorar não, playboy! Já era mansão maromba, vocês acham que o Toguro é besta? Fala pra mim se o Toguro é besta, meu irmão! Galera, eu tô na mansão maromba, na época da casa maromba, bro! Eu acordava, levava comida pra neguinho na cama Tinha vezes que faltava um gás, tinha que juntar 20, 30, 10 pessoas pra comprar um gás E às vezes nem dava, tinha que ligar pro... Tô todo embagaçado aqui, tudo embagaçado pra terminar, dedo inchado! Meu amigão, eu vi aí vários ninguém chorando, ai! Ai, Toguro! Ai! Já era, galera! Toguro lá em Nova Iorque, Miami, brother! Onde Toguro chega hoje, ele trabalha! Tá entendendo? Toguro sempre deixou a porta da mansão maromba pra mim entrar e pra mim sair! Eu nunca fui sanguíxuga! Sempre cheguei lá pra somar, né? Só que o Toguro já tava muito... Ai! Há muito tempo falando pra galera lá Meu irmão, acorda! Meu irmão, muda de conteúdo! Meu irmão, faz isso aqui! Cara, não faz isso! E a galera, ó! Entra no vídeo e sai no outro! Meu irmão! Se com o Toguro por perto Já era como era desorganizado algumas coisas Imagina o cara nos Estados Unidos Do outro lado do mundo Aí o cara vai pra lá, claro, a trabalho Mas quer dar uma descansada e a galera fica ligando com o cara Que... Galera! Quando era casa maromba Quando era casa maromba Já era um gasto terrível Que tinha lá Terrível! Mais de mil reais de energia Mais de mil de água Meu amigo, comida, tudo Quando se tornou mansão maromba 2.0 Aí que era mais gasto ainda E agora que o Toguro ampliou Galera! Mansão... Casa maromba Já era uma empresa Quando se tornou mansão maromba 2.0 A parada cresceu mais ainda E agora só teve a crescer A crescer absurdamente E quando cresce uma empresa Automaticamente cresce o gasto Só tinha um editor Parece que agora tem 10 Entendeu mesmo? Tudo mudou! Só que a galera não acede todo De torçar o Toguro Cara O Toguro eu conheço ele O Toguro ele não chega pra falar Ele não fala Quando vê-lo alguma coisa errada Há várias vezes E aí brother Porra! Ele pôa vai então Ele não chega pra reclamar Agora quando ele chega Meu amigão Vá Marcha Vaza Eu acho Eu não tenho certeza Mas Eu não sei se realmente vai acabar Ou se ele vai mandar todo mundo pra fora Né? A galera lá Galera, tem gente na mansão maromba boa? Tem! Tem muita gente boa sim lá Mas fruto Uma fruta aí estragada Estraga o resto da fruta Então tinha gente lá que não prestava pra nada Que você via que não servia pra estar ali Não servia, não serve cara Tem muito cara bom? Não tem Mas tem uma Duas Três Que não vale nada Quando eu falo não vale nada A pessoa até boa Mas é preguiçosa Ali é um lugar galera Que você tem que gravar Você tem que ir ali pra trabalhar Pra somar E eu sempre falava pra galera Meu irmão Isso aqui Essa porra aqui É uma empresa cara Quando eu saio da minha casa Eu digo Minha mãe eu tô indo pra casa do Toguro Tô indo pra empresa Mansão Maromba Porque eu sei que a galera é uma empresa Eu sei do investimento que o Toguro gasta ali diariamente cara Pra manter aquilo Aí agora tá todo mundo chorando Por quê? Se o cara vivia falando direto Muda essa porra de conteúdo Muda essas atitudes galera Muda isso E ninguém mudava cara Ninguém mudava Ninguém mudava E agora? Quer chorar? Já era papai Não adianta chorar não Papo reto Ficado por raiva de mim Fique Mas o papo é um só Meu amigão Muita ingratidão Muita gente que tava na mansão Maromba E Não Fez valer a pena Não vestiu a camisa Então galera Por causa de Tinha gente Como eu tô falando pessoal Tinha muita gente boa na mansão Mas tinha fruta podre E quando tem fruta podre Ou você tira a fruta podre Ou ela estraga o restante Você tá me entendendo o que eu tô querendo falar? Então o Toguro tem duas opções agora Ou manda todo mundo pra fora de casa Então é o seguinte Ele de lá não vai acontecer Ele de lá onde está nos Estados Unidos Ele não consegue Controlar o que tá acontecendo ali Não consegue Tá entendendo? Cara Quando começa a mexer com o psicológico Com a paz mental A mesma coisa que ele fez Ele tem acabado com a mansão Maromba mesmo Galera Mansão Maromba sustentava muita gente Muita gente Isso é fato Muita gente vai ficar sem emprego Muita gente dependia daquilo ali As pessoas que estavam lá É normal cara É uma empresa galera É uma empreenda porra Então quem tava lá dependia Foram muitos empregos Acabado Então quem o Toguro bateu na pele Já era Tá Quem o Toguro não quer Já era E pra mim Pensando pelo lado Visionário dele Da mente Foi a melhor coisa que ele fez Porque agora ele vai ficar em paz Com a cabeça dele Em relação Claro Não só tem mansão Maromba de problemas Tem outro Mas o maior no momento Tava sendo mansão Maromba Tá entendendo? Então já era Pra você que tá chorando agora Você teve a oportunidade De mudar isso Quando você tava lá Enquanto você tava na mansão Maromba E não tava zelando Porque o Toguro tava viajando Você que tava lá agora Por que você não ajudou? Por que você não produziu? Por que você não deu o seu melhor? Sabe o que é merda? É que a galera que tá na empresa Galera Quando uma empresa Quando uma empresa cresce Todo mundo cresce Quando a empresa fala Todo mundo fala Então é todo mundo pra casa Playboy Não adianta chorar mais não Aaaaaaah Aaaaaaah Já era Vai pra casa Agora sabe o que é pior? O papo aqui é régua Pior É que a maioria Da galera Que tava na mansão Maromba Quando sair dali Já era Se apagaram Ó Vocês vão fazer o que da vida? Qual o tipo de conteúdo Que vocês tem pra fazer? Longe dali Se ali Que era cheio de conteúdo Diariamente E vocês não gravavam Que o Toguro reclamava direto Grava essa porra Grava essa porra Fora Produz Se não produzia Vai produzir fora Sem ele Sem ele agora Agora não tem Toguro Que perto não meu amigo Vaza Pega o beco Vai caminhar Com suas próprias pernas Mas o teu agora Agora eu quero ver Já era meu brother Toguro tem duas opções Ou fecha aquilo ali Ou espera ele voltar Que ele precisa estar ali Ou coloca alguém Que realmente Faça o trampo Tem que colocar Gente pra trabalhar ali Cara bom Como uma velha galera disse Põe o muralha Porque tu não entra Porque se eu tivesse ali O bicho pegava Não ia ser daquele jeito não Comigo o bicho pega né Comigo o bicho pega bicho Então não adianta chorar Já era Já era meu amigão Tá? E outra coisa Se o Toguro voltar atrás agora Ele vai colocar pessoas novas Né? Então Toguro Tamo junto Fez certíssimo Fez certíssimo Quando começa a mexer Com a parte emocional da gente Do cérebro Tem que parar brother É uma pena? É uma pena sim Eu tô triste também Porque a mansão maromba Fechou Mas é preciso fazer? Então faz brother Dependente de qualquer coisa Tamo junto Valeu? Urra! O segredo agora é outro Espero que você tenha Fiz esse momento Que você tenha